O Liverpool pode tirar o zagueiro Beraldo do São Paulo, o Abel tá de saco cheio do futebol brasileiro, Pedrinho é o novo presidente do Vasco e muito mais você vai ver aqui no vídeo de hoje. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa, aqui quem fala é o Rodrigo do canal Footflix, sejam todos muito bem-vindos, é esse o nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso, e no vídeo de hoje eu tenho algumas notícias pra trocar uma ideia com vocês, quero saber o que é que vocês pensam de cada uma delas, mas antes eu quero te pedir, que se você não é um inscrito no canal, para tudo que você tá fazendo agora, clica nesse botão de se inscrever agora, ativa o sininho de notificações, inclusive muita gente me falando, Rodrigão, não tô recebendo notificação dos vídeos, verifica isso, ativa o sininho de notificações aqui, olha no seu celular se tá liberado notificação do YouTube, porque aí assim que sair o vídeo aqui no canal, já chega a informação pra você, pra você não perder nada, beleza? Bom, dá o like também nesse vídeo aqui, que é pra ajudar o YouTube a entregar ele pra mais pessoas, e assim você apoia o nosso canal, e ó, dá aquela moral pra gente continuar trazendo o melhor conteúdo de futebol pra vocês, beleza? Quero lembrar pra vocês que esse vídeo aqui também é patrocinado pela G5 Reis, corretora de seguros, e meu irmão, como é importante você entender isso, porque um seguro de vida não serve, só como eu já expliquei pra vocês, apenas no caso de você virar op, você falecer, enfim, né, precisar deixar alguma coisa pra sua família, não é só isso não, com você em vida, você também tem assistências importantíssimas pra você, eu tô falando se você precisar ficar internado num hospital, você recebe um dinheiro ali, pra você continuar pagando suas contas, se você por acaso ficar afastado de uma incapacidade temporária, ó, precisei ficar 3 meses sem trabalhar, tive um problema, além de você ter todo o auxílio lá do INSS e tudo mais, com o seguro de vida você também tem uma garantia ali de continuar recebendo o seu salário, incapacidade, pô, de repente você perdeu, vamos lá, perdeu um dedo, não pode mais trabalhar, teve um problema ali, se você é um artesão, um músico, trabalha com as mãos, você recebe a cobertura do seguro de vida, cara, tem tanta coisa que você precisa entender, que pode ser útil pra você, que só se você tivesse uma consultoria pra você entender melhor, ah, mas uma consultoria pra um seguro aí, pra saber o seguro adequado, é mais de 300 reais, porque os caras só querem vender, aí vendem qualquer coisa sem consultoria mesmo, pois é, mas lá na G5 Reis, corretora de seguros, com o Elton e com a Carla, vai mudar completamente isso pra você, porque você vai receber uma consultoria gratuita, só avisa pra eles assim, ó, clica no primeiro link aqui, ó, no comentário fixado na descrição desse vídeo, e fala assim, pô, eu vim lá do canal FUTFLIX, o Rodrigão falou que vocês iam me dar uma consultoria gratuita, ia me explicar tudo, e você vai receber essa consultoria sem compromisso, chega lá e pergunta, pô, olha, eu tenho isso, 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 como que funcionaria pra mim, quanto custaria? A partir de R$29,90 por mês, você já tem uma cobertura que vai te atender legal pra caramba, cara, então não perde tempo, clica no link aqui agora e vai lá falar com eles, beleza? O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, e é claro que com isso vários jogadores se destacaram, pois é, meus amigos, entre eles, o zagueiro Beraldo, de 19 anos, como joga a bola esse moleque, a tranquilidade que ele joga, parece que ele é muito mais maduro, você vai concordar comigo, né? Moleque realmente ali é muito sério na zaga, e tem só 19 anos, mas normalmente o zagueiro demora um pouquinho mais pra maturar, pra amadurecer, até pra ganhar cancha mesmo de zagueiro, experiência, malandragem do jogo, né? Mas o Beraldo, com só 19 anos, já parece ter tudo isso. E isso é tão incrível, essa postura do moleque, que é claro que chama a atenção de clubes do mundo inteiro. Além de ter despertado interesse, por exemplo, do Chelsea, do Barcelona, que já foram noticiados em vários portais, dessa vez o interesse parece ser do Liverpool da Premier League, o que é um gigante. E é bem comum a gente ver um jogador sair daqui e ir pra um clube menor, pra depois, sim, que ele ganhar experiência na Europa, ele então vá pra esses gigantes, né? Os clubes realmente ali, os principais da Europa. Só que alguns caras se destacam demais por aqui e já vão direto pra esses gigantes, e não dá pra duvidar que esse é o caso do Beraldo. As notícias, como por exemplo o Portal As da Espanha, um garantiu que o Liverpool da Inglaterra estaria disposto a pagar 20 milhões de euros pelo jogador. Cara, isso é muito dinheiro por um zagueiro. Como jogador da posição, é verdade que o Beraldo é um pouco mais raro. Um zagueiro canhoto, tem habilidade pra sair jogando, e isso, claro, vai valorizando. Ali quando você vai colocando ali, enfim, as moedinhas de quanto você apostaria nesse jogador, é óbvio que com todas essas qualidades ele recebe ali mais fichas e apostas. O que a gente pode dizer é o seguinte, de acordo com o site Transfer Market, o Beraldo tá avaliado ali entre 6 e 10 milhões de euros, o que seria um valor já bem bom pra um zagueiro. Só que tudo indica que pela concorrência, pelos clubes interessados, São Paulo vai faturar alto com esse moleque. São cerca de 100 milhões de reais que São Paulo vai ter em caixa se negociar o Beraldo com o Liverpool da Inglaterra. E vale lembrar que, é claro, quanto mais perto for chegando da janela, mais vão aumentando as especulações e mais clubes vão se mostrando interessados. O que leva alguns deles a darem alguns tiros mais certos, tipo, não, vamos fechar logo pra não perder pra ninguém. Isso acontece muitas vezes. E cara, acho que o Beraldo é bom jogador, acho que a informação procede, não sei se o valor seria esse. Pode até ser que chegue perto, mas seria um valor fixo com bonificações. O que ainda assim seria excelente pro São Paulo. Receber 100 milhões por um zagueiro, pô, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. E você, o que pensa disso? O Beraldo vale esse dinheiro? Seria bom pra ele ir de repente pro Liverpool? Ou seria melhor uma escolha como o Barcelona, o Chelsea? O que você pensa? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Olha que o futebol brasileiro é puxado, é pegado, que aqui, enfim, a gente tem muita cobrança e jogo em cima de jogo, todo mundo já sabe disso. E o Abel veio pra cá já sabendo dessa condição. E quando ele chegou aqui, ele viu que a coisa é muito pior do que se falavam. Pois é, ele ganhou duas Libertadores em um ano só. É claro que isso é ótimo pro currículo dele, mas tem uma hora que cansa. Olha o Abel, a foto dele quando ele chegou no Brasil e hoje a foto do Abel. O cara já tem cabelo branco, tá bem acabado. Foram realmente aqui três anos que, olha, mataram o homem, que a gente pode falar assim de cansaço. Mas é claro que o Abel, em algum momento, ele vai deixar o Palmeiras. Eu não tô falando que é agora. Mas ele já disse que não quer isso pro restante da vida dele. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final da próxima temporada. E hoje ele é um dos nomes mais sondados quando cai qualquer treinador em Portugal, ou até mesmo na Arábia Saudita. Por exemplo, o Nuno Espírito Santo caiu lá no Al-Hijad depois de bater boca com o Benzema. O primeiro nome na lista já foi justamente o do Abel Ferreira. Depois disso, a gente tem a questão do Benfica, que esse é mais preocupante. Por quê? Porque é Portugal, porque é um time que disputa a principal competição da Europa, que é a Champions League, a do mundo. O Benfica é o maior time de Portugal, não há dúvidas pra falar sobre isso. E tudo isso mexe com o Abel. E é claro que o jogador pode, sim, acabar fechando, então, e indo pro Benfica. De acordo com ele, ele tá de saco cheio com tudo o que acontece aqui no Brasil. Se liga num trechinho da coletiva. E pela sua declaração, algumas delas aqui hoje, eu já tinha notado isso também na entrevista anterior, aqui nesse mesmo estádio, você tá meio de saco cheio. Mesmo, todo saco cheio mesmo. Você pode ir embora ano que vem, antes de terminar o contrato? Tenho que esperar pra ver. Eu tô de saco cheio destes jogos todos seguidos. Jogos seguidos, viagens seguidas, marcam jogos, tiram jogos. O campeonato acaba no dia 3, depois já acaba no dia 7. Prestem atenção às acelerações dos treinadores que vão passando por aqui. Brasileiros, portugueses, argentinos. Prestem atenção, mas vocês preferem discutir. Vocês são um dos grandes responsáveis que podem ajudar a que isto mude. Vocês, imprensa, são grandes responsáveis para... Fazem muito bem criticar os jogadores, os treinadores, quando tem que ser, certo. Mas critiquem a organização. Critiquem a quantidade de viagens que se faz. Então façam isso, porque vão mudar. Façam, então façam isso. Se fazem, eu não ouço. Se fazem, eu não ouço. Mas tem que começar a fazer, porque quem está e quem manda ainda não ouviu. E se for preciso trocar quem está e quem manda, troquem para que as decisões sejam melhores. Mas e aí, cara? Esse não é o problema. O Abel ia embora, porque uma hora o ciclo dele ia se encerrar mesmo e ele ia embora. Hoje ele é o herói, mas se ele continuar no Palmeiras, o momento ele vai virar o vilão. A torcida vai começar a pedir a cabeça dele. Assim como aconteceu, a torcida estava reclamando que ele era temboso, não colocava o Hendrik. Com os maus resultados, qualquer treinador caia. E ele saindo agora, sairia por cima. E eu te pergunto, se o Abel Ferreira sair do Palmeiras, quem é o nome certo para assumir o Verdão? Quem é o treinador que vai conseguir chegar no Verdão? E eu não estou nem dizendo repetir o sucesso, mas pelo menos tem algum sucesso comparado ao que o Abel teve. O que você acha? Comenta aqui, vai. Agora umas rapidinhas mais importantes para vocês. Pois é, o Pedrinho. O Pedrinho, comentarista, jogador que passou pelo Vasco, pelo Palmeiras. Enfim, jogou muita bola. A seleção brasileira, o Pedrinho. E depois disso, o Cláudio se aposentou, se tornou comentarista na Globo. Hoje ele é presidente do Vasco. Depois da eleição de ontem, onde ele inclusive deixou ali as funções na Globo, no Esporte TV, como comentarista. Para se candidatar a presidente do Vasco, foi eleito. Desejo muito sucesso para o Pedrinho. Ele vai comandar o Vasco em parceria com a SAF de 2024 a 2026. A eleição foi bem polêmica. O Pedrinho deu algumas declarações que ele não se sentiu confortável durante o pleito. Chegou até a receber algumas ameaças ali. Mas depois agora está tudo resolvido. O Pedrinho é o novo presidente do Vasco. E sucesso para ele. Tomara que o Vascão não caia, porque senão são dois trabalhos. Primeiro subiu, depois de ajeitar a casa na primeira divisão. Tomara que o Vasco consiga se segurar e ele der conta disso. O Cruzeiro e o Curitiba tiveram uma treta feia lá na casa do Coxa. Pois é, meus amigos. Depois que o Curitiba abriu o placar ali, venceu o Cruzeiro e o Curitiba, o bicho pegou. A torcida do Cruzeiro invadiu o campo para agredir tudo que indicava os jogadores do Cruzeiro. E a torcida do Curitiba entrou em campo para defender os jogadores do Cruzeiro. Não deu para entender bem a confusão, mas foi mais ou menos isso. O que a gente pode dizer para vocês é que vai haver punição com certeza para os dois clubes. E principalmente, claro, para a do Coxa, já que o mandante do jogo era o Curitiba. Agora, vale ressaltar uma coisa bem importante aqui. O Cruzeiro, ao que tudo indica, vai se complicar na zona de rebaixamento. Hoje, as chances de rebaixamento, o América Mineiro já está rebaixado. O Curitiba também já tem 99% de chance de queda para a Série B. E aí a gente tem o Goiás, que está bem enrolado. Tem 80% de chance de cair. E depois a gente tem uma vaga que quatro times vão lutar para não estar naquele lugar. E as chances vão aumentando ali. A gente tem o Cruzeiro, tem o Vasco, tem o Bahia. E aí a gente tem o Santos, que eu acho que já está um pouco até safe disso, tá? Mas aí tem a situação ali então de Cruzeiro, Vasco e Bahia brigando por essa vaga, galera. Brigando para fugir dessa vaga justamente de rebaixado. E eu quero saber a sua opinião. Qual desses clubes vão cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Comenta aqui agora quem vai ser esse quarto rebaixado. Vai ser o Vasco, vai ser o Cruzeiro ou vai ser o Bahia? O que você acha? Comenta aqui e vamos ver quem é que acerta no final do Campeonato. O Hendrik tem despertado o encanto de vários jornais do mundo inteiro pela reta final dele de Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, esse moleque está jogando tanta bola. Ele que foi reserva no Palmeiras durante a maior parte do ano aí. Começou como titular no Paulista, depois pegou um banco. Enfim, o Abel foi bancando o Rony. Mas depois da eliminação do Palmeiras na Libertadores, o Abel realmente mudou. Passou a colocar o Hendrik a jogar e aí, moleque, ele decidiu. Está colocando o Brasileirão no bolso. O moleque é artilheiro do Palmeiras na competição. Tem nove gols e desde o Neymar ninguém fazia isso com 17 anos no Campeonato Brasileiro. E esse moleque vai passar o Neymar. Porque ainda faltam cinco rodadas para o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai cravar e cravar. Cara, os jornais do mundo inteiro estão encantados. Na Espanha só se fala disso, de como a reta final do Brasileirão do Hendrik tem sido incrível. E eu deixo uma pergunta para você. Se o Hendrik com o Palmeiras conseguir ser campeão brasileiro, moleque, vai ser bicampeão brasileiro com o Palmeiras? Eu te pergunto. O Hendrik é maior do que o Gabriel Jesus no Palmeiras? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Quem é mais ídolo? Vamos dizer, se o moleque venceu o Brasileirão, quem seria mais ídolo? Gabriel Jesus ou o menino Hendrik de só 17 anos? Comenta aqui, eu quero ver o que você vai decidir sobre isso. E rapaziada, o Revista Footflix de hoje fica por aqui. Mas olha, tem notícia para você aqui, tá? Você viu que a gente falou sobre o novo treinador do Botafogo? Sobre o interesse do Benfica no Abel Ferreira? Clica aqui que você vai saber disso tudo melhor. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.